Atualmente, este gerador de vídeo aí é gratuito. Não sei quanto tempo essa ferramenta de IA permanecerá gratuita. Este vídeo tutorial de IA será dividido em quatro partes, incluindo como usar IA gratuita de conversão de texto em fala, gerar um vídeo de IA a partir do site original, criar um avatar de IA dentro do Canva e como editar o plano de fundo do vídeo. Então, vamos começar. Espere um minuto. Passei horas criando este vídeo só para você. Você poderia, por favor, me dar três segundos do seu tempo para curtir e comentar rapidamente? Muito obrigado, meus amigos. Parte 1. IA de conversão de texto em fala gratuita. Acesse o site da Neiro AI. Você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Clique no botão Criar vídeos AI gratuitos para abrir o Neiro AI Studio. Navegue até o menu Texto para Fala. Digite ou cole seu script e selecione seu idioma. Escolha seu dublador preferido. Este vídeo é gerado com tecnologia de Neiro AI. Este vídeo é gerado com tecnologia de Neiro AI. Clique no botão Salvar alterações para salvar as configurações. Depois que tudo estiver definido, clique no botão Gerar Fala para gerar sua voz gratuita gerada por IA. Clique no botão Play para ouvir sua voz gerada por IA. Se estiver satisfeito com o resultado, clique no botão Copiar link para copiar o URL do arquivo de voz e colá-lo na barra de endereço do navegador. Clique no botão Opção e selecione Baixar para baixar sua voz AI. Parte 2. Gerador de vídeo AI gratuito. No Neiro AI Studio, selecione o menu Gerar Vídeo. Escolha seu avatar AI e digite ou cole seu script de vídeo. Como alternativa, use o gerador de script AI clicando no botão Gerar Script. Insira seu tópico e seu público-alvo. Clique em Gerar para começar a gerar seu script de vídeo AI. Esta ferramenta de IA oferece duas opções. Selecione o melhor e clique em Usar este script para continuar. Agora, altere o plano de fundo do vídeo clicando no botão Alterar plano de fundo. Você pode fazer upload de sua própria imagem ou usar imagens predefinidas padrão da lista. Clique em Salvar alterações para aplicar as alterações. Agora, selecione seu idioma de vídeo AI e estilo de voz AI. Este áudio é gerado com tecnologia Neiro AI. Clique em Salvar alterações para aplicar as alterações. Eles pedirão seu endereço de e-mail nesta etapa. Depois disso, clique no botão Enviar para começar a renderizar seu vídeo AI. Aqui está o resultado do vídeo gerado por IA desta parte. O chat GPT é um modelo de língua de língua de AI desenvolvido por OpenAI. Ele pode gerar texto humano-líquido baseado nas promessas que ele recebe. Parte 3. Avatar AI gratuito no Canva. No Neiro AI Studio, não há muitas opções para edição de vídeo. Então, vamos usar o Neiro AI dentro do Canva para facilitar nosso processo de edição. Faça login no painel do Canva ou use o link na descrição deste vídeo. Clique no botão Criar Design e selecione a opção Vídeo. Vá para o menu Aplicativos. Digite Neiro AI na barra de pesquisa. E clique no botão do aplicativo Neiro AI. Clique em Abrir para continuar. Agora, selecione o avatar AI desejado. Digite ou colse o script de vídeo na seção de script. Selecione seu idioma e dublador de IA. Clique em Visualizar fala para ouvir sua voz gerada por IA. Depois que tudo estiver definido, clique no botão Create Your Video para começar a gerar seu vídeo de avatar AI. Depois que seu vídeo de avatar AI estiver pronto, clique e redimensione-o para corresponder ao tamanho do seu vídeo. Parte 4. Alterar fundo do vídeo. Agora, vamos mudar seu vídeo de avatar AI com o estoque de vídeo do Canva. Antes de alterar o plano de fundo, remova o plano de fundo do vídeo atual clicando no botão Editar Vídeo. Clique na opção Removedor de Fundo e aguarde a conclusão do processo. Agora, vá ao menu Elementos. Selecione a seção Vídeo e procure o vídeo desejado. Neste exemplo, usarei uma animação de vídeo AI. Escolha o vídeo desejado. Clique com o botão direito do mouse no vídeo e selecione a opção Definir vídeo como plano de fundo. Visualize seu vídeo clicando no botão Reproduzir. Depois de tudo definido, clique no botão Download. Selecione o formato e a resolução do vídeo. Clique no botão Download para iniciar a renderização e baixar o vídeo gerado por IA. Aqui está o vídeo gerado por IA desta parte. Machine Learning é um subjeto de inteligência artificial que se concentra em desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitem os computadores de aprender de dados e de melhorar sua performance ao tempo. Obrigado por assistir a este tutorial gratuito do Gerador de Vídeo AI. Até o próximo vídeo de inteligência artificial. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL